Em apenas 24 segundos, a Câmara aprovou em votação simbólica, na noite passada, a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que equipara ao crime de homicídio a realização de aborto após a 22ª semana de gestação. A proposta que restringe o acesso inclusive em casos de estupro, causou uma revolta em movimentos sociais que nesta quinta-feira, passaram a convocar para esta tarde atos públicos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A realização de votações simbólicas, ou seja, sem contagem nominal dos votos, não são incomuns no Congresso. Normalmente elas ocorrem quando há amplo acordo ou consenso a respeito de uma determinada matéria. No caso do PL sobre o aborto, porém, deputados se surpreenderam com o rito. Logo após a Câmara aprovar o regime de urgência para outra proposta, sobre a proibição de delações premiadas de réus presos. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira Pepeau, afirmou que passaria a palavra a Talíria Petrone Pessoa RJ, antes de colocarmos o próximo item em votação. A deputada. Então, discursou por cerca de cinco minutos. Logo em seguida, Lira anunciou um acordo, e em menos de um minuto, abriu a votação simbólica e proclamou a aprovação. Ele não informou. Porém, o número do requerimento ou tema em análise. Diante da surpresa no rito de votação, deputados de PCdoB, PSOL e PT pediram para registrar votos contrários à urgência. Mas o fato é que o projeto de lei PL, de autoria do deputado e pastor evangélico Sostnes Cavalcante PLRJ, não precisará mais de passar pelas comissões temáticas e pode chegar diretamente ao plenário da Câmara. Nesta manhã, em defesa da atitude tomada na noite anterior, Lira disse que o Congresso trabalhará hoje, amanhã e depois, para não permitir o aborto no Brasil. Apesar da declaração, Lira disse que o projeto não vai proibir casos de aborto já previstos na legislação atual, não avança para legalizar, nem retroage sobre casos de aborto previstos em lei. Não há hipótese de o projeto avançar nesses casos previstos em lei, disse Lira, a mídia conservadora. De acordo com o presidente da Câmara, o PL terá na relatoria uma mulher que ele considera equilibrada. Destante dos extremos ideológicos, com o objetivo de amadurecer o texto, mas não revelou o nome que escolherá para a função, o texto, que conta com o apoio da bancada evangélica. Propõe penas de homicídio simples para abortos realizados após a 22ª semana de gestação, inclusive em casos de estupro. A legislação atual não prevê um limite máximo de tempo para a interrupção legal da gravidez. Com a mudança, a pena imposta à mulher que realizar o procedimento, hoje protegido por lei, será mais dura do que a estipulada para estupradores. Atualmente o aborto não é considerado crime no Brasil em três situações, se o feto for anencefalo, se a gravidez for fruto de estupro ou se impuser risco a parturiente.